Salve galera do canal Oficial Portal Games Boa Canal Oficial, cara nova, estamos aí com nossos próprios vídeos Toda sexta-feira, vídeo de iPhone no canal Portal Games Aí sim, top Lembrando que nós estamos aqui no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia Número 180, loja 19 19 não, não é 19 17 A loja 19 também é nossa, é a Portal Games que fica aqui ao lado Que trabalha com os videogames, mas hoje nós estamos aqui na Portal Cell, tá bom? Temos convênio com estacionamento próprio para sua comodidade e segurança Aqui na Avenida Ipiranga 1221 Aqui pertinho Pode confiar que é aqui do lado, bem do lado do Hotel Normandie Bem no acesso, estamos próximos das principais estações de metrô, trem Aqui na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo Temos grandes diferenciais nos nossos produtos, na nossa loja A gente está aqui desde 2007 Bastante tempo Nenhuma outra loja consegue concorrer nesse quesito É a loja mais antiga, sem reclamação No Procon, no Reclama E nosso trabalho aqui é muito top Trabalhamos com iPhones Todos os modelos, todos os modelos lacrados nós temos a partir do 11, 11, 12, 13, 14 E abaixo disso somente de vitrine ou seminovo, porém com aquela garantia top aqui da loja Então galera, vou falar os preços para vocês, agora antes de eu falar o preço, as promoções que eu vou fazer aqui Toda sexta-feira no canal oficial Portal Games, são de iPhone Hoje também, sexta-feira, sai no canal Didio Droid Tech Que a gente tem a super parceria Sempre vai ser toda sexta-feira no canal Didio Droid Tech Aí tem o vídeo da Portal Cell de Xiaomi E também da Portal Games De Games, que vai valer para o sábado e tudo mais Então acompanha, se inscreve aqui no canal E logo mais, lá no Didio Droid Os vídeos dos outros assuntos que a gente acabou de passar para vocês Meio de novembro, Copa do Mundo chegando, aquela expectativa, final de ano Vou trocar de celular, eu vou te ajudar Galera, olha o preço que eu vou lançar para vocês O iPhone 8, 64 GB Com a garantia oficial, Portal Cell O canal é o Portal Games, aqui é o Portal Cell São 18 meses de garantia nos aparelhos seminovos Comprou o seminovo, vem 3 presentes da loja Capa, película, carregador Pagamento à vista, R$ 1.350 Muito barato para um iPhone 8 seminovo Com garantia, top, zeradinho Realmente sem detalhe, produto top E nessa mesma linha de super desconto, vamos para o 8 Plus 64 GB Com aparelho carcaça de vidro, grandão Muito top Preço top para a galera realmente aproveitar R$ 1.699 É muito barato Esse aparelho custa no nosso catálogo R$ 1.999 É uma diferença incrível Com a garantia, com os presentes A forma que a gente trabalha E não para por aí não XR tem 64 GB E também tem a versão de 128 Aí válido para este sábado Para quem viu esse vídeo Vou fazer a super promoção galera Aproveita R$ 1.849 Muito barato Muito barato mesmo XR 64 GB Com os presentes que a loja manda O preço caiu O Papai Noel Muito pelo contrário Quem acompanha aí as informações Não estou desmentindo o Igor Mas o preço não está caindo Aqui na Portal Cell Caiu Porém o dólar subiu É o que você só ouve falar nisso Onde você vai O pessoal está falando de dólar, dólar, dólar Os produtos são importados Então eu tenho alguma coisa em estoque Estamos lutando aí para manter o preço O máximo de tempo que eu consegui O mais baixo Para a galera vir buscar Para sempre valer Também lembrando Que não é só o preço Galera Tem a confiança Tem os brindes Tem toda a estrutura Que a loja te passa Porque vender pelo mais barato Depois não te assegurar Uma garantia Não tem a procedência O produto Ninguém quer isso Nem o Igor Se não também Ele sabe de tudo isso Aqui ele falou Os preços estão caindo Eu falei Pera aí Não tem nada caindo aqui Aqui na Portal Cell Quero ver se alguma outra loja Está caindo Não está nada Temos também O 11 Pro Max E o 11 Pro Coisa linda hein galera Tem a versão de 64 E também tem a versão de 256 O de 64 Preço especial Para a galera Que viu esse vídeo R$ 3,699 Caramba O preço é top Muito barato galera Super procedência Brindes da loja Aparelho sem detalhe 64 GB 11 Pro E a versão de 256 Eigão Quanto que dá para fazer? Vamos ver Preço bom Preço bom? Quero ver Está saindo por apenas Esse saiu por quanto? R$ 3,699 R$ 3,699 R$ 3,699 R$ 3,699 Faz saindo o precinho Por apenas R$ 4,099 Então Galera R$ 2,560 R$ 2,560 R$ 2,560 O Pro 11 Temos também O 11 Pro Max Galera Pro Max Top demais 64 GB Preço realmente muito bom R$ 3,850 Top Top Semi novo Com a garantia e procedência Daqui da loja E também tem a versão de R$ 2,560 Com R$ 4,250 R$ 2,560 Preço bom Muito, muito bom Mesmo Vale muito a pena R$ 1,560 Pro Lucas Temos um 12 Pro Max Lindo esse aparelho Dourado 12 Pro Max Precinho para quem viu o vídeo Preço muito, muito bom R$ 5,290 Galera É muito barato É uma máquina Tecnologia 5G Top Temos também o 12 De 64 E de 128 Galera que viu o vídeo do canal R$ 3,350 Agora eu tenho a super promoção Do 12 Lacrado 12 Lacrado Lacrado Galera Preço incrível R$ 3,850 Quem viu esse vídeo Preço incrível 12 Lacrado R$ 3,850 Vale muito a pena Temos também o de 128 Semi novo Por R$ 3,799 Top zeradinho E o de 128 Novo Lacrado R$ 4,299 Mano Tá muito barato O iPhone 12 Aproveita Como a gente sabe Que o produto é importado E o dólar está em alta A tendência é aumentar A promoção válida Para o sábado Aproveita Temos o Apple Watch Série 3 R$ 1,499 Lacrado Temos o Série 6 Esse que eu falei É 38 milímetros Tá Temos o Série 6 De 44 Não é 43 44 44 milímetros Por R$ 1,990 Preço top Top 2 R$ 599 O Série 7 45 milímetros Galera Preço muito bom Temos AirPods Pro R$ 1,450 R$ 1,450 Novo Lacrado Original Apple E é isso galera Tudo que eu passei para vocês Toda semana Vai rolar o vídeo Aqui no canal Portal Portal Games Vídeo da loja Portal Céu No canal Portal Games E eu conto Que vocês se inscrevam no canal A gente está muito feliz Com o crescimento do canal Todo sábado Tem uma live no Instagram Uma da Portal Games Uma da Portal Céu Nós vamos intercalando Todo sábado Uma live numa loja diferente Então você que curte o nosso trabalho Vem ver como é o nosso atendimento Vem ver como está a nossa loja Como o pessoal nos procura Você vai curtir pra caramba E ver os nossos produtos Que as vezes eu estou falando Desce, desce, desce Mas você está vendo Uma outra coisa ali Que eu nem percebi Você pode me perguntar Eu estou sempre respondendo A galera aí do canal Esse é o nosso canal O canal da família O canal oficial Portal Games Sim Conto com vocês aí Como inscrito E vem para a loja Valeu E vem para a loja E vem para a loja E vem para a loja